Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é em parceria com as meninas do Dica das Dicas Nós temos um grupo no WhatsApp para quem não sabe E todo mês a gente traz um vídeo com o mesmo tema O tema de hoje é Seis produtos para o corpo que estou amando Então se você gosta de produtos para o corpo Continua assistindo o vídeo porque eu tenho certeza que você vai adorar Ah, e não deixe de visitar o canal das meninas Que eu vou deixar o link aqui no box de informação O grupo é constituído pela Olivia, pela Jace, pela Tati, pela Pri e por mim Então vamos lá agora finalmente mostrar os produtinhos Eu não vou mostrar em uma ordem de favoritos Eu vou pegar aqui o produto e vou mostrar Vou começar pelo menor, né? Que é esse desodorante aqui Vou aproximar melhor para vocês Que esse é o Rexona Woman A um pau de 48 horas Ele diz que, né? Proteste 48 horas, enfim, né? Eu uso ele há anos, gente Há anos E quando eu tento mudar, não dá certo Não me dou bem, sei lá, fica irritado Mas eu vou tentar mudar de desodorante Porque realmente eu quero testar outros desodorantes e eu não consigo Mas eu uso esse daqui Ele custa na faixa de R$4,00, R$5,00, tá? Eu gosto bastante dele e eu não deixo de usar de forma alguma Vamos ao segundo produtinho Então, o segundo produtinho é esse creme de mãos aqui Da Avon Care Que ele é de manteiga de cacau E eu finjo que ele tem cheiro de chocolate, tá? Mas não tem aquele cheiro de chocolate E eu gosto muito, é baratinho, gente Recomendo que vocês comprem Qualquer produto é para as mãos Mas o que eu estou usando no momento Que eu estou amando é esse daqui, tá? Ele custou na faixa de R$6,00, R$4,00 Mas a Avon sempre tem promoção Fica ligada que você pode adquirir esse produto Com creme para o corpo Eu também tenho o de corpo Só que quem usa é minha mãe Porque eu não gostei do cheiro Não é que ele é ruim É que eu não gostei do cheiro, tá? Mas então, o segundo produtinho foi esse para as mãos O terceiro é esse daqui, tá? Que é um creme depilatório para o corpo Da Skin Soul Soft Soft Smooth Ele é com complexo hidratante Tem 125 gramas E ele custa na média de R$15,00 Eu gosto muito porque eu depilo as minhas pernas com ele E ele é assim É da Avon Não sei se falei para vocês Mas ele é da Avon, tá? Então o terceiro produtinho é esse daqui, tá? Vamos para o quarto produtinho Que é um creme corporal Uma loção perfumada da Eudora A luz está um pouco estourando Mas é esse daqui, ó O cheiro disso aqui, gente É maravilhoso Eu tenho um perfume que por incrível que pareça Ele acabou Eu estou um pouco triste Um pouco abalada Respeite meus sentimentos em relação a esse perfume que acabou Mas tudo bem É no Jardim Fascinante de Aflorar Vem com 200ml E, gente É muito perfeito o cheiro disso aqui Eu estava olhando Na revista ele está por volta de R$25,00 No caso, a última vez que eu olhei Estava por esse valor Não sei se ainda está Mas, gente, eu recomendo que vocês comprem Ele não deixa a pele pegajosa Tem um cheiro incrível Que permanece no corpo Ao passar das horas Ele continua no corpo De uma forma mais suave ainda Então esse creme aqui Eu simplesmente adoro Se você quiser usar ele E não quiser usar perfume Gente, o povo vai achar que você está de perfume Porque isso aqui é uma maravilha Agora eu vou mostrar o quinto e o sexto juntos Por quê? Porque é essa duplinha aqui Que unidas fazem a festa É para os pés, tá? É o Avon Forte Works É Beautiful Fit Ele é de lavanda E o cheiro disso aqui É maravilhoso também Adoro coisas que tem cheiro de lavanda E quando eu comprei Eu falei Nossa, será que vai ser bom mesmo Tanto na ação dele na pele No caso, nos pés Quanto o cheiro Maravilhoso Então É uma máscara esfoliante Que é essa daqui Eu já liberei resenha dele no blog Acho que não Mas de qualquer forma Vai lá no blog Dá uma conferida Coloca lá em pesquisar Avon Forte Works Para ver se você acha Tá, resenha? Vem com 90 gramas Diz aqui que é para esfoliar Tanto as pernas quanto os pés E tem muitos benefícios com a gel Então Realmente você sente Quando você pega o produto Que ele tem pedrinhas Sabe? É como se fosse pedrinhas mesmo Para esfoliar o seu pé E meu pé, gente Eu digo A qualquer pessoa que pergunta Meu pé é feio Eu não gosto do meu pé É uma coisa em mim Que eu não gosto do meu pé Ele é seco Ele é horrível E é muito visível As veias Não é que eu tenho variz Tá? Mas é que fica visível O formato das minhas veias No meu pé Dá para ver completamente Eu brinco até com minha mãe Caso alguma coisa caia no meu pé Eu vou cortar logo Porque é bem superficial As minhas veias Se quiser pegar um acesso venoso Querida Vai no pé Que você consegue Então Como ele já não é tão simpático Eu disse Vou cuidar mais de você Né? Aí eu uso esse Essa máscara esfoliante Faço toda a esfoliação Uma vez por semana É no dia de sábado Mais ou menos Eu acho que é no dia de sábado Que eu faço isso Enfim É no final de semana Uma vez por semana E depois eu venho com esse creme daqui Que é um creme de hidratação Só para os pés Tá? Não é para as pernas O creme de esfoliação Que é para as pernas também Ele diz aqui Creme de hidratação profunda Para os pés O cheiro é a mesma coisa E o valor deles Eu comprei os dois Numa promoção Na Avon E custou 10 reais Mas sempre tem uma promoção lá De 1 por 6 2 por 10 Então fica ligado No catálogo da Avon Que sempre tem promoção De vários produtinhos Bacanas Legais Que eu surpreendi Para vocês Principalmente esse daqui E alguns outros Que eu mostrei Que também é da Avon Pronto amores Acabou E aí Gostou do vídeo? Já clica no joinha Para me ajudar na divulgação Já agora vai conferir Os vídeos das outras meninas Também Tá bom? Então espero muito Que vocês tenham gostado mesmo Se ainda não é inscrito Se inscreva Acompanha os próximos vídeos Visite o meu blog Porque sempre tem um post Lá referente ao vídeo Que vocês estão assistindo Tá bom? Fiquem com Deus Meus amores E até o próximo vídeo Tchau